...do santo e do conhecimento de nosso irmão aqui Seja bem-vindo bispo Amém, glória a Deus Bispo G, que Deus abençoe, traga uma palavra pra nós Vamos aproveitar o máximo de tempo possível A presença dele aqui, amém? Obrigado Amém, eu queria agradecer Pode sentar galera É, eu quero agradecer ao pastor Ciro E na pessoa dele, todos os pastores Obreiros, as pessoas que são envolvidas em todo o trabalho E pela oportunidade de estar aqui Trago um abraço do apóstolo Estevam Também da bispa Sônia E vamos lá Quem está feliz, diga amém Amém Mesmo com chuva Quer dizer, alegria nossa independe do tempo Mas eu tenho certeza que Deus vai me mandar um sol maravilhoso Mas o sol da justiça de Jesus já está brilhando aí no teu coração, amém? Bom, eu quero ministrar hoje Eu quero ministrar hoje É, sobre um tema assim que às vezes as pessoas não entendem, né? Quem aqui é o filho mais velho? Levanta a mão Ah, legal Quem é o filho mais novo? Quem é filho do meio? Filho do meio sofre, né? Filho do meio sofre A mãe e o pai compram a roupa nova para o filho mais velho O do meio recebe a roupa usada Não dá para bater mais Aí o filho mais novo ainda tem a roupa novinha, né? Mas glória a Deus que eu vou falar de dois irmãos E não tem filho do meio Mas você vai ser também um primogênito, né? Então é até interessante a gente falar sobre isso, né? Filho do meio, filho mais velho, filho mais novo Mas havia uma lei espiritual A respeito do primogênito Que é o filho mais velho Então o filho mais velho, segundo a Bíblia O Antigo Testamento Era alguém que tinha um monte de regalias Quem é aqui o caçula? Caçula é cheio de regalia, né? Mas naquela época não era o caçula que tinha as regalias Era o primogênito Ele praticamente, depois do pai A autoridade dele era tão forte Que às vezes até em determinados momentos Tinha mais autoridade do que a própria mãe E eu vou falar sobre isso Sobre a primogenitura espiritual Todos nós somos primogênitos em Cristo Quantos creem nisso? Então se você não é o filho predileto Vai ser a partir de hoje, de agora Em nome de Jesus Vamos abrir a Bíblia No livro de Gênesis, no capítulo 25 Eu sou o caçula da minha família E tenho ainda duas irmãs, né? Mais velhas Então vocês já imaginam Três mulheres Minha mãe e minhas duas irmãs E eu, o caçulinha Imagina se eu não fui paparicado, né? Mas glória a Deus Que depois Passei um deserto muito grande na vida Dos dezesseis aos vinte e um Nas drogas E um dia eu tive um encontro com Jesus E aí eu entendi Que é melhor do que ser o caçulinha Da família É ser um primogênito espiritual Amém? Abra em Gênesis, no capítulo 25 É um trecho longo Mas eu preciso ler esse trecho Depois não vou mais ficar lendo a Bíblia Mas é importante nós lermos esse trecho Quem já ouviu falar de Jacó aqui? Todo mundo, né? Jacó não era brincadeira, né? E Exaú Exaú também todo mundo conhece, né? O irmão Fortão Schwarzenegger, né? Abra a Bíblia então Em Gênesis 25, versículo 21 Que diz assim Isaac orou ao Senhor por sua mulher Porque ela era estéreo E o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca, sua mulher, concebeu Os filhos lutavam no ventre dela Então disse Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor Respondeu-lhe o Senhor Duas nações há no teu ventre Dois povos nascidos de ti se dividirão Um povo será mais forte que o outro E o mais velho servirá ao mais moço Cumprindo os dias para que desse a luz Eis que se achavam gêmeos no seu ventre Saiu o primeiro ruivo Todo revestido de pelo Por isso lhe chamaram Exaú Depois nasceu o irmão Que segurava com a mão o calcanhar de Exaú Por isso lhe chamaram Jacó Era Isaac de 60 anos Quando Rebeca lhes deu a luz Cresceram os meninos Exaú saiu perito caçador Homem do campo Jacó, porém, homem pacato Habitava em tendas Isaac amava a Exaú Quem Isaac amava? Exaú Porque se saboreava de sua casa Caça Rebeca, porém, amava a Jacó Quem amava a Jacó? Rebeca Tinha Jacó feito um cozinhado Quando esmorecido veio do campo Exaú e lhe disse Peço-te que me deixes comer um pouco Desse cozinhado vermelho Pois estou esmorecido Daí chamar-se Edom Disse Jacó Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura Direito do quê? Primogenitura Ele respondeu Estou a ponto de morrer De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó Jura-me primeiro Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó Deu, pois, Jacó a Exaú Pão e o cozinhado de lentilhas Ele comeu e bebeu Levantou-se e saiu Assim desprezou a Exaú O seu direito de primogenitura Abra agora em Gênesis 27 Gênesis 27 É um outro trecho um pouquinho longo Mas muito importante para a palavra Fazer um sentido no teu espírito e no teu coração Gênesis 27, 6 Assim Então disse Rebeca a Jacó Seu filho Ouvi teu pai falar com Exaú Teu irmão assim Traze caça E faz-me uma comida saborosa Para que eu coma e te abençoe Diante do Senhor Antes que eu morra Agora, pois, meu filho Atende as minhas palavras Com que te ordeno Vai ao rebanho E traz-me dois bons cabritos Deles farei uma saborosa comida para teu pai Como ele aprecia Levá-los Levá-las até o pai Para que a coma E te abençoe Antes que morra Versículo 14 Ele foi Tomou-os E os trouxe a sua mãe Que fez uma saborosa comida Como o pai dele apreciava Depois tomou Rebeca A melhor capa A melhor roupa de Exaú Seu filho mais velho Roupa que tinha consigo em casa E vestiu a Jacó Seu filho mais novo Versículo 19 Respondeu Jacó Seu pai Sou Exaú Teu primogênito Que que Jacó Respondeu ao pai Sou o que? Exaú Teu primogênito Amém? Fiz O que me ordenaste Levanta-te Pois Assenta-te E come Da minha caça Para que eu Que me abençoes E lhe disse Versículo 24 E lhe disse És meu filho Exaú mesmo? Ele respondeu Eu sou Versículo 27 Ele chegou e o beijou Então o pai Aspirou o cheiro da roupa dele E o abençoou E disse Eis que o cheiro do meu filho É como o cheiro do campo Que o Senhor abençoou Deus te deu o orvalho do céu E da exuberância da terra Fartura de trigo De mosto Sirvam-te povos e nações Te reverenciem Sê senhor de teus irmãos E os filhos de tua mãe Se encurvem a ti Maldito seja o que te amaldiçoar E abençoado o que te abençoar E para terminar Gênesis 28, 1 e 2 Que diz assim Isaac chamou a Jacó E dando-lhe a sua bênção Lhe ordenou dizendo Não tomarás esposa Dentre os filhos de Canaã Levanta-te Vai a Padam Arã A casa de Betuel Pai de tua mãe E toma lá por esposa Uma das filhas de Labão Irmã Irmão De tua mãe Até aqui Senhor em nome de Jesus Eu peço uma unção especial Vinda do teu altar Para que hoje meu pai Esses que estão aqui Príncipes teus pai Primogênitos e espirituais Que o Senhor trouxe hoje aqui Possam o Senhor sair com essa unção E fazer a diferença neste tempo Que eles pai que são um renovo Para tua igreja Um tempo Senhor Maravilhoso Se abra Descortine para cada um deles Em nome de Jesus Amém Amém Dê uma salva de palmas a Jesus Glória a Deus Amém Quem não ouviu falar de Jacó aqui? Quem? Como eu acabei de falar Como é que você não ouviu? Bom, a realidade Acho que todo mundo Já ouviu falar de Jacó Jacó Ele teve o nome Jacó Jacó quer dizer Suplantador Uma pessoa que suplanta Que de uma certa forma Alguém que engana o outro E Exaú É o termo usado A pessoa vermelha Um Era fraquinho Pacato Tranquilo Que era Jacó O outro forte Todo choza é negra Cabeludo E cabelos Avermelhados Ambos Dentro do ventre Da mãe Já brigavam Quem briga muito aí Com o irmão Com a irmã É, tem mais gente aqui Que briga É que não vai falar Vai pegar mal Mas a realidade É que eles Não tinham nem nascido Já estavam brigando Por quê? A condição Que Deus estava preparando Para eles Era uma condição Totalmente diferente Não estava ali Naquela barriga De mulher Que a mãe deles Rebeca Ela era estéreo Não podia ter filhos Quando tem filhos Tem dois Já imaginaram Dois Numa barriga Não é brincadeira Nove meses Ainda Eles brigavam dentro E o senhor Deu uma palavra Porque Deus conhece O nosso futuro Quantos creem que Deus Conhece o nosso futuro? Existem duas coisas Que nós temos que ter entendimento Existe aquilo Que é o nosso destino Que obviamente A tua condição humana O teu dia a dia O teu nascimento Tudo isso Faz parte daquilo Que seria o teu destino Existe algo Diferente Chamado Vontade De Deus Que é boa Perfeita E agradável O que ocorre É que muitas vezes Nós Buscamos aquilo Que é o nosso destino Porque a gente Olha só o que é Aparente Mas Há um mundo espiritual E o mundo espiritual Está ao nosso redor Então Havia um futuro Preparado Para que Jacó Que era o mais novo O mais fraco Ocupasse O lugar de destaque Por quê? Porque Deus Sonda O coração do homem Amém? E Jacó Ele apesar De uma série De situações Que a gente vê Que ele tomava O Senhor Conhecia o coração De Jacó E conhecia O sentimento Dele Porque Nós todos Somos fruto De um local Onde nós nascemos Quem nasceu Aqui em Limeira? Alguém aqui Não nasceu em Limeira? Então o que ocorre É que até isso Às vezes O nascer Numa cidade Diferente Já traz Algumas características Culturais Pessoais Diferentes Eu nasci Num local Chamado Vila Carioca Se vocês conhecessem Esse lugar Aliás Conhecerem Que não mudou Nada até agora Era um local Que ficava Na beira Da linha do trem Lá em São Paulo E um local Assim Abandonado Era um brejo Pra vocês terem uma ideia Eu catava a rã Com a mão E o brejo Tinha um lugar Chamado Isso é muito engraçado O local Tinha um local Chamado Barriga de Velha No meio do brejo Você entrava Até aqui Mais ou menos E você pisava Afundava na frente E levantava atrás Aí você pisava Aqui E levantava atrás Uma loucura Então Um local Assim que eu poderia Até falar Esquecido por Deus Entre aspas Porque Nada ia bem Naquele lugar Mas nada Até hoje Se você for lá É um bairro do Ipiranga Um subdistrito do Ipiranga Que é horrível E eu nasci Naquele lugar Então a chance Que eu teria De desenvolver De desenvolver Uma vida Muito boa Ela era Muito remota Pequena Porque Ali era um antro Na época falava Maconheiro Era um antro De maconheiros Drogados Tudo E no final Infelizmente Eu enveredei Também Por esse caminho Então A minha origem O meu nascimento Local Que eu convivi Influenciou muito Nas minhas características Humanas E da mesma forma Às vezes Nós somos influenciados Então a diferença Que existe entre eu E muitos de vocês É que eu nasci Num local diferente Tenho um pai E uma mãe Diferente Então alguns privilégios Que a gente tem Humanamente É até porque Nós tivemos algo Que veio dos nossos pais Eu tive um privilégio De aprender um pouco mais Porque a minha mãe Ela gostava De conhecimento Sabe por que Minha mãe gostava De conhecimento? Ela tinha Ela nasceu Em uma família De nove irmãos Imagina nove irmãos Então era assim Uma mulher Que nascesse Numa determinada idade Ou ia cuidar da casa Ou ia estudar E a idade dela Fez com que Ela tivesse que Ficar cuidando da casa Não pôde estudar A irmã mais nova Do que ela Minha tia Neuza Pôde estudar Então ela tinha Um desejo de estudar E não pôde estudar Mas até Na formação dela Que foi uma formação Primária Ela buscou Conhecimento Ela tinha esse desejo E o desejo Que ela tinha Ela passou De uma certa forma Para mim E para as minhas irmãs Então nós começamos A crescer Nessa área De conhecimento Porque tivemos Um referencial Mas às vezes Alguns de nós Não tivemos Esse referencial Talvez você não tenha Nascido Na família Que você esperava Você não teve A condição Às vezes Social Pessoal E uma série De outras situações Que deporiam Contra aquilo Que você deseja E isso muitas vezes Cria duas coisas Na nossa vida Uma delas É nos inibir Por nós Não estarmos Às vezes Adequados A um local Quem é Meio tímido Aqui? Levanta a mão O tímido É um barato Ele não quer ir Na festa Quando entra Na festa Já tropeça No tapete Derruba o Guaraná Que está na mão Do aniversariante Tudo que ele Não queria fazer Parece que acontece Com o tímido Quem é tímido? É verdade ou não é? Então Às vezes Nós somos o que? O fruto Dessa situação E a diferença Que eu vou repetir Para vocês É que eu nasci Num lugar Diferente de vocês Vocês têm Uma idade diferente Uma série de coisas diferentes Mas diante do Senhor Nós somos todos iguais Mas é difícil Entender isso Porque às vezes A gente compete A gente Caminha Com pessoas E olha Competição Na vida É até o fim da vida Viu? Se você não gosta De ambiente de competitividade Não dá para parar O mundo Para do mundo Que eu quero descer Não, não dá para descer Do mundo Porque a competitividade Ela faz parte Então Nós temos aqui Duas pessoas Totalmente diferentes E já dentro Da barriga Começam a brigar Entre si Mas Deus Liberou uma palavra Para Rebeca Falou Olha O mais novo Aliás O mais velho Vai servir ao mais novo Mas como é que pode O mais velho É todo Schoenegger É fortão Bonitão É caçador É esportista E o mais novo Pacato Tranquilo Como é que pode acontecer isso? Sabe por que pode acontecer? Vou repetir Deus sonda O coração E tudo É possível Ao que crer Porque as vezes Nós deparamos Com algumas impossibilidades Na nossa vida Principalmente Na idade Que vocês estão E de repente Você começa A se deixar Dominar Por um sentimento De frustração Alguns Chegam para um outro nível Que eu tive esse nível Que era o nível Da revolta Eu entrei Principalmente Nas drogas Primeiro por uma curiosidade Mas depois Por causa da revolta Isso me levou Para um campo De destruição Maior ainda Então tudo isso Pode surgir Mas glória a Deus Sabe quem surgiu Na tua vida? Jesus Cristo E talvez Até alguns Que estão aqui Ainda não tem Jesus Cristo Na sua vida Mas ele Já estava vendo O teu futuro E por isso Você veio aqui hoje Porque Jesus Quer transformar A tua vida Nem tinham nascido E Jesus já falou Olha O mais novo Vai ser Espiritualmente Mais forte Mas de repente Nasce O mais forte Que é Exaú Quando ele nasce Aparece Surge Ele é o primogênito Tinha direito A metade da herança Tinha direito A autoridade Tinha direito Uma série de direitos Regalias E Jacó De repente Saiu depois E ficou Como que Numa condição Defasada E talvez Talvez A vida Possa ter trazido Em alguma área Uma coisa Defasada Na tua vida Mas glória a Deus Que mesmo Com o primogênito Apostólico Hoje Com o primogênito Espiritual O Senhor Tem um novo tempo Preparado pra você E pra tua família Quantos creem Que Deus Tem um novo tempo? Amém? Às vezes Você não nasceu Todo chozenega Não é verdade? Eu tinha um apelido Eu não sei porquê Até hoje Eu procuro saber porquê Me chamavam de cabeção Por que eles estão rindo assim Pastor? Eu não entendi muito bem E tinha uma pessoa Chamada Odair Que era mais velho do que eu Que eu odiava ele Porque cada dia Ele vinha com um apelido Diferente Então ele vinha Cabeça de martelo Cabeça de bigorna Marciano E eu era louco Eu tinha um ódio dele Mas não podia fazer mais nada Já viu O cara mais velho Quem já tomou Peteleco na cabeça De cara mais velho Que dá vontade De dar uma cabeçada E não dá Bom, se eu der É perigoso Mas Ele me provocava muito E um dia ele chegou pra mim E falou assim Ô Tudo bom? Macrocéfalo Eu falei Macrocéfalo E como eu falei Eu gostava muito de cultura Eu falei Vou ver o que é isso Quando eu abri ali Cabeça grande Aí eu fiquei muito bravo Aí eu cheguei pra esse senhor Odair Ele tava lá na rua E ele andava de bicicleta Ele tinha um defeito Numa das pernas Aí eu gritei e falei Fala meia pedalada Meu Deus Eu fiquei uns dois meses Sem sair de casa Que ele queria acabar comigo Então Nós às vezes Temos algumas coisas Que a gente Às vezes se envergonha Tem receio Agora eu tô curado Eu descobri Que não tenho cabeça grande Eu tenho um corpo pequeno Então Precisa me chamar Mas de cabeça Eu não tô nem ligando Porque agora Eu me chamo de corpinho Mas a realidade É que às vezes No dia a dia Na escola Alguém arruma um apelido Quem tem raiva De gente que fica arrumando apelido? Quem arruma apelido pros outros Quando arruma um apelido Bom pra eles Você pode ter certeza Que fica muito bravo Então Nós vemos uma série De situações Na vida desses dois Principalmente em Jacó Que ele poderia Se sentir Inferior Ao irmão E a própria condição Olha que coisa pior O pai Tinha preferência Pelo Isaú Que era o mais velho A mãe Obviamente Com aquele coração Ai Meu filho é um pouquinho Rejeitado Aí Se apegou Por ele ser mais rejeitado A gente quando A mãe se apega A gente até aproveita A balada E fica mais próximo Eu tinha Não minha mãe Minha mãe era brava Minha mãe era brava Mas eu tinha minha avó Que me socorria Então quando a minha mãe Estava brava Eu saia correndo Eu sabia pra onde eu ia Morava do ladinho Da casa Minha avó Já corria pra lá Ela era portuguesa E quando ela ouvia Já os gritos Ela já falava assim Fuge Olha, fuge É o termo que ela usava Minha avó Portuguesa Fuge, fuge, fuge Aí eu vim e me escondi Atrás da minha avó Encontrei ali o que? A proteção Pra eu aprontar Então Jacó tinha Por um lado Até de uma certa forma A ignorância Por parte do pai Mas ele tinha A super proteção da mãe Até essas situações Trouxeram algumas defasagens Na vida deles E talvez hoje você entrou aqui Você tem algumas coisas Que eu falei aqui Que afetam teu coração Mas hoje em nome de Jesus Você vai receber algo Que é uma porção muito maior Que procede de Deus Que vai fazer com que você entenda Que há algo espiritual Que pode mudar qualquer situação De defasagem na tua vida Hoje você vai deixar os teus medos Hoje você vai deixar os teus complexos Hoje você vai deixar as suas defasagens Porque o Espírito Santo de Deus tem dons E dons espirituais que nos suprem Daquilo que são as nossas deformações Quantos estão preparados pra viver essa verdade espiritualmente? E pra isso hoje Você vai receber uma unção espiritual Que é a unção de um primogênito espiritual Quem quer ser o primogênito espiritual? Então vejam Aqui o Pai Celestial O Pai espiritual Já tinha falado Olha O mais velho Vai servir ao mais novo O mais forte Vai servir ao mais fraco Então já havia ali algo E o fato de você estar aqui É porque o Senhor quer mudar a tua vida O teu caminhar O teu dia a dia E vai mudar hoje em nome de Jesus Você não vai ficar procurando mais fuga Em nada Porque você vai assumir a tua condição Como filho espiritual E filho primogênito Repita comigo Em nome de Jesus Eu quero hoje assumir A minha condição A minha primogenitura espiritual Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Dê um aplauso ao Senhor Oh, aleluia Glória a Deus Agora você me fala Mas bispo Agora há pouco você me falou Que aquele que detinha Segundo a Bíblia A condição de primogênito Era o mais velho Como é que você vai inverter isso? Não sou eu quem inverte Sabe quem inverte? É o Senhor Amém? Porque aquele que se humilha O Senhor Exalta Quem já ouviu falar de José do Egito? José do Egito era o filho mais velho? Não Quando ele foi invejado pelos seus irmãos Vendido Ele era o mais novo Ele não se tornou um primogênito espiritual Mais forte Os outros não se dobraram diante dele? Existem muitos casos na Bíblia O rei Saul Não foi o primeiro rei a ser escolhido? Mas havia espiritualmente um primogênito Porque Davi era alguém segundo o coração De Deus Na ótica humana O rei Saul Era o mais, mais Era o bambambé O cara Mas Na ótica de Deus O Senhor já tinha escolhido Alguém chamado Davi E daí pra frente Nós vamos ver isso acontecer direto Quem não era pra ser Buscou ao Senhor E se tornou E você veio ao lugar certo Você poderia estar aí Passeando Andando Você veio ao lugar certo Que você não poderia ser Você vai ser em nome de Jesus Amém? Tá preparado pra viver isso? Então O primogênito espiritual Que é você Repita Eu sou o primogênito espiritual Eu sou o primogênito espiritual Desse jeito Tá muito fraco Respira fundo E fala Eu sou o primogênito espiritual Eu sou o primogênito espiritual Amém Agora sim Vou até ter uma salva de palmas Aleluia Glória a Deus Amém Nome de Jesus E o primogênito espiritual Como eleito E não predileto Aproveita as oportunidades O que ocorre Que algumas pessoas Parece que nascem certinhas O Joãozinho do passo certo Nasce com o cabelo certinho Nasce na altura certinha Nasce tudo certinho E de repente E você não Mas Deus vai te dar estratégias Pra você poder superar Sabe o que ele dá pra gente O nosso pai verdadeiro Oportunidades Qual que nasceu primeiro Não foi o fortão Mas o que que Jacó fez Aproveitou a oportunidade Grudou no calcanhar E Saiu junto Então vejam O outro era forte Mas na hora de nascer Nasceu o primeiro Isaú E Jacó já pegou uma carona A Bíblia diz que ele pegou No calcanhar de Isaú E saiu também Então Quando nós entendemos Que Deus Cria oportunidades E oportunidades Até pra que Algumas pessoas Te abram oportunidades Maiores E você possa entrar Em lugares Que você não entraria E eu posso te garantir A minha vida inteira Tem sido assim E vai ser assim Na tua vida O que você não pode Deus vai dar oportunidade E vai enviar as pessoas Que vão poder Por você Por isso Não adianta você ficar Se lamentando Chorando Criticando Falando mal do teu pai Da tua mãe Porque você não tem oportunidade O pai verdadeiro Vai te dar a oportunidade A Bíblia diz Que se O teu pai E a tua mãe Te abandonarem O Senhor O Pai Eterno Te recebe Amém? A minha mãe Como eu falei Era muito brava Meu pai Era um homem Ausente E além de ausente Ele era Doido Ele era um policial Na época Da ditadura Acho que vocês já ouviram Falar muito Sobre a época da ditadura Quem já ouviu falar E do pessoal Que Torturava Meu pai era um dos policiais Dessa época De uma operação Chamada Operação Bandeirantes Doi-Code E ele era doido Um homem frio Duro Muito ausente E a minha mãe brava Que lar bom Que você nasceu Na Vila Carioca Que bom Bispo G Mas sabe o que Deus preparou? Preparou oportunidades Para mim E Deus preparou oportunidades Uma delas Está aqui hoje Não é à toa Que você veio aqui E aproveite a oportunidade Que Deus vai te honrar E te abençoar E unção Ela ficava com aquela junta Aquele jugo No pescoço O tempo todo A hora que ia buscar a carga Tirava o jugo E colocava ele Para puxar a carga Não sentia muita diferença Então o que é o jugo? O jugo é o peso São situações pesadas São deformações Até da nossa personalidade Que o Espírito Santo De Deus Trata Através da unção Ela quebra o jugo Ela tira esse peso Esse fardo Que muitas vezes Você já começa A ter sobre a tua vida A unção Nos ensina A respeito De todas as coisas Quem já leu Esse versículo? Ela nos ensina Quer dizer Mas bispo Eu não sei isso Eu não sei A unção Vai te levar A saber A unção Vai te levar A os lugares Aonde você vai Receber esse conhecimento E ela vai te aprimorar E a unção Ela permanece Quer dizer Ninguém tira Quando o Senhor Falou Há dois povos No teu ventre E o mais velho Vai servir ao mais novo Quer dizer Exaú vai servir a Jacó Aquilo era uma palavra Delegada por Deus E independente Das limitações Que Jacó tinha Aquela palavra Ia se cumprir Independente Das tuas limitações Deus Ela por cumprir A palavra dele Vai cumprir Na tua vida Também Você crê que Deus Pode fazer isso? Se você crer E buscar Você vai viver Isso hoje Em nome de Jesus Amém? E o primogênito espiritual Como eleito Não teme Aos concorrentes A sua santidade Faz a diferença Amém? Quem aí um dia Estava paquerando Uma menina E de repente Veio um Schwarzenegger Uns dois, três anos Mais velho Tudo bonitão Dá raiva Não dá? Dá ou não dá raiva? E vice-versa As vezes você estava Olhando De repente Veio uma mais bonita Com tudo aquilo Que você queria ter E não tem Mas sabe qual é O maior diferencial Que a gente pode ter? É a benção de Deus Sabe como ela se manifesta? Através da nossa santidade E santidade Não é conjunto de regras Não faz isso Não faz aquilo Santidade é você entender Que você tem um Deus Que é pai E não é um pai humano E você entende Que se aproximando Mais dele É que você Vai ter a vitória Nas áreas Que você não tem tido E vai ter vitória Em nome de Jesus Porque as vezes A gente acha Que santidade É um padrão Ó, tem que ser assim Andar assim, assim Não é nada disso Santidade é você Amar a Deus Sobre todas as coisas É você querer Ter um vínculo Mais profundo Com o teu pai Verdadeiro Porque ainda que Teu pai ou tua mãe Te abandona e ele te recebe Isso é santidade E se aproximando Obviamente Você não vai fazer A coisa errada Porque sabe Que se desagradar o pai Entristecer o teu pai Não é verdade? Pai celestial Não vai ser bom Porque ele te dá Coisas boas E esse é um princípio espiritual Então Ele como primogênito Tinha a convicção Que o outro Era mais forte Mas ele tinha Uma condição De querer Se aproximar mais Do pai E nós vamos Nos aproximar Mais do pai Esse campamento Não foi à toa Para a tua vida Você está Se santificando Sabe o que é santificar? Me separar Quanto se separaram De toda a malignidade Que há lá fora Para receber A benção do pai Ela vai ser derramada De forma poderosa De forma poderosa Sobre a tua vida Hoje Hoje você vai deixar Aqui Aquilo que são Os teus medos Deformações Manias E vai receber Uma unção Poderosa Amém? A palavra de Deus É assim Seguir a paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá Ao Senhor E o primogênito espiritual Como eleito Não deixa Os problemas Familiares Lhe desmotivar Então uma coisa Que às vezes Nos machuca É problema Dentro do lar Pai e mãe Que brigam O outro irmão Isso olha É um transtorno Porque eu acho Que cada um de nós Tem um lugar Que é o lugar Nosso refúgio É a nossa casa Não é? E de repente Você vai pra tua casa E é lá Que a coisa pega É lá Que tem destruição É lá Que tem briga Que tem discussão Ou é lá Que tem frieza Agora Jacó tinha tudo isso Dentro da sua casa Mas ele tinha Uma convicção Que o Pai Celestial Estava olhando Pra aquela casa E o Pai Celestial Está olhando A tua casa E pode ter certeza Essa tua aproximação Maior de Deus Aqui nesse acampamento Já vai fazer Com que Deus Trate a tua casa Ah, mas e se não tratar? Vai tratar você Amém? Vai fazer com que você Não se afete Mais com algumas coisas Que acontecem Ninguém pode dar Do que não tem Sabia disso? Já via alguém Dar do que não tem? Às vezes você está esperando Do teu pai isso Da tua mãe isso Aquilo Não, não, não faz Não faz Não dá pra dar Do que não tem Eu lembro que A primeira igreja Que eu dirigi Foi na zona leste De São Paulo E ali ficavam Dois jovens Praticamente o dia inteiro Um tinha por volta De dez, onze anos E o outro tinha Doze pra treze Todo dia que eu chegava Na igreja Chegava mais ou menos Umas sete e meia Sete e meia da noite Sete e oito horas Vinha alguém Me falava Fulano aprontou Ciclano aprontou Os dois Todo dia Alguma reclamação Dos dois E eu ficava bravo Aí dentro de mim Começou a surgir Um sentimento Já de aversão Os dois meninos Eles ficavam o dia inteiro Lá e aprontavam Aí um dia Eu estava no meu coração Eu falei Bom, a próxima Que eles aprontarem Eles vão ver Aí eu tive um sonho Com um deles E no sonho Eu chegava pra ele Brincando O mais novo E falava Oh, tudo bom? Gosto de brincar com criança Fui dar a mão Ele não me dava a mão Eu falei Caramba Aí Não me deu a mão Na terceira vez Eu virei pra ele E falei Você vai me dar a mão Ou você não vai me dar a tua mão E quando eu falei assim Ele levantou E ele não tinha a mão Era um toquinho aqui só E eu acordei Ali eu aprendi Uma coisa espiritual Que Deus me mostrou Ninguém pode dar Do que não tem E às vezes Você está exigindo Do teu pai Da tua mãe Do teu irmão Da tua família O que eles não têm Deus tem Pra te suprir Todas as coisas Não adianta Cobrar de quem não tem Aí depois eu fui saber Bem a história Desses dois meninos A mãe Trabalhava o dia inteiro E não podia cuidar dos filhos Porque o pai Dos meninos O abandonaram Os abandonaram O abandonou E Eles iam ficar na rua Pra não ficar na rua A mãe mandava eles Ficarem na igreja Aprontavam Vocês queriam o que Mas Estavam no lugar Onde havia proteção Então Entenda Até o teu pai A tua mãe Não bondar do que não tem Porque não receberam Mas você tem Um pai celestial Que pode te dar Todas as coisas Todas as coisas E o que eu estou falando É uma realidade Uma verdade Que eu vivi Eu entreguei minha vida Pra Jesus Com 21 anos E o dia que eu entreguei Minha vida Foi num carnaval Olha que engraçado Foi sexta pra sábado De carnaval Em 81 Todo mundo que está aqui Não era nem projeto De vida ainda Tem alguém de 81 aqui? 80 Tem alguns mais Com mais idade Em 81 Entreguei minha vida Pra Jesus Num carnaval Estava drogado Bêbado E de repente Um amigo meu Que há dois anos Eu não via O Daí Que aprontava com ele Imagina Com 17 anos Deus me deu uma moto Uma moto que na época Chamava Viúva Negra A Yamaha RD 350 Tinha 17 Comecei a fazer 18 anos E eu andava Muito louco Com essa moto E quem era o meu garupa? O Daíro O gordo E a gente zoava pra lá Nós aprontávamos muito Mas muito De repente O Daíro sumiu Não vi mais o Daíro E aí fiquei sabendo Pessoal O Daíro Se converteu O Daíro se converteu E quando o Daíro Às vezes aparecia Eu tinha uns amigos nossos Que falavam Quer ver o Daíro ir embora? É fácil Quando ele chegar Fala palavrão Que ele se converteu E ele vai embora E até aquele momento Não estava ninguém falando palavrão Quando chegava o Daíro Todo mundo começava A falar palavrão E ele ia embora Sabe de uma coisa? Era pra ele ter ficado Eu precisava ouvir O que ele tinha pra falar E sabe o que ocorre? Às vezes nós Temos um sentimento Até religioso De culpar Quem não tem pra dar Existem amigos teus Que precisam de uma tua palavra Que te intimidam Muitas vezes Com palavrões Com um monte de coisa E você fala É um desgraçado É um desgraçado mesmo Não tem a graça de Jesus Que está em você E daí pra frente Minha vida foi declinando 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 Dois anos depois Eu estou no carnaval Bêbado Drogado Encostado Já num canto Eram mais ou menos Onze e meia Quem é que passa Vindo da igreja? O Daíro Passa em frente O clube Ele morava Vizinho do clube Ele passa Entra no clube Paga a entrada Pra falar comigo E ali eu entreguei Minha vida pra Jesus Aceitei Jesus Dali pra frente Minha vida mudou Completamente Mas mudou Da água Pro vinho No outro dia Já não estava mais no clube Saí com ele Fomos visitar Uma amiga da igreja Olha Dali pra frente Minha vida foi transformada Fui liberto Das drogas Do álcool Fui liberto De toda a malignidade Da violência Um cara muito Muito violento Muito Fui liberto De tudo isso Sabe por quê? Porque alguém Resolveu pagar Um preço Por mim Amém? Jesus Cristo Pagou um preço Por você E por mim E ele resolveu Ele pagou O preço Da entrada Do acampamento Do carnaval Pra entrar ali E falar de Jesus Pra mim Então hoje Você veio aqui Obviamente Jesus pagou um preço Pra trazer você aqui E alguém De alguma forma Também está te ajudando Pra você estar aqui Por isso Valorize Deus tem transformação Pro teu futuro E começa hoje Se você crer nessa palavra O Senhor tem uma transformação Pra você Que você nunca imaginou Agora valorize o preço Que Jesus pagou Pela tua vida Amém? O primogênito Espiritual Como eleito Sai atrás Da sua Constituição Muita gente Recrimina Jacó Não é verdade? Ô Jacó Foi malandro Deu um prato de lentilha Pro irmão E o irmão Vendeu o prato de lentilha E perdeu a primogenitura Ele foi sem vergonha Não Nós temos que analisar Espiritualmente Sabe o que ele fez? Mesmo fazendo De forma indevida Que ele não tinha muito Conhecimento Nem nada Ele desejou Valores espirituais E você Por estar aqui Desejando valores espirituais Deus te trouxe Pra você ser transformado Sabe o que é a graça? A graça É aquilo que nos alcançou Porque não é Por ter feito Ou deixado de fazer É a misericórdia E o amor do Senhor Que nos trouxe Então Mesmo sendo Malandro Enganou o irmão Pagou Com um prato de lentilha Não Ele desejava Coisas boas Talvez ele não tivesse O caminho bom E talvez você tenha Desejado no teu coração Coisas boas E não conseguiu Porque o caminho Que você tinha Não era o melhor caminho Glória a Deus Você veio aqui E o Senhor tem um novo caminho Pra você Sabe o que é graça? Se você comete um pecado Você tem um advogado À direita do Pai Nas regiões celestiais Que tem poder E é fiel Pra te purificar Jesus não veio Pra nos acusar Jesus veio Pra nos salvar Por isso Esquece as coisas Que você fez no passado Que o Senhor Tem coisas novas Pra fazer na tua vida A partir de hoje E vai fazer Amém? O primogênito espiritual Como eleito Sabe fazer alianças Com aqueles Que agradam O Pai Com quem que Jacó fez aliança? Com a mãe Não fez? Lembram que A mãe Ele vai até a mãe A mãe faz Uma comida Um prato bom Pra ele receber A benção do Pai Vocês lembram Que nós já lemos isso? Quem lembra Que nós lemos isso aqui? Que na hora Que ele queria A benção do Pai A mãe falou Você quer a benção Do teu pai? Tá bom Olha Eu ouvi falar Que teu irmão Ia fazer um guisado Uma comida Eu vou fazer Uma comida pra você Então A tua aliança Não é com as pessoas Que estão lá no mundo Sabe qual é a tua aliança? A tua aliança Tem que ser com pessoas Que tem comunhão Com o Pai Porque o que acontece Muitas vezes Você está com uma aliança Com pessoas lá fora Que só te iludem Tem a aparência de bem Mas são o que? Pessoas que vão te iludir Por isso Jacói fez uma aliança Com a mãe Que sabia como agradar o Pai E a mãe fez um guisado E ele recebeu a benção Do irmão mais velho Então Deixe as más amizades lá fora Deus tem preparado as pessoas Que agradam ao Pai Sabe quem é? Essa pessoa que está do teu lado Fala para ela Tudo bom? Você agrada ao Pai E eu quero estar mais próximo De você E mais longe Daqueles que estão lá no mundo Que querem nos roubar Amém Glória a Deus Está ligado Aí a pessoa que é abençoada Está aí do teu lado Fala assim Você é lindo Ué A beleza de Jesus Está do teu lado Tem gente que ficou vermelha Tem outra falando Bispo Eu estou mentindo Olha aí Do meu lado aqui Você está falando Em espírito Amém? Mas e nós Em tudo Somos mais do que vencedores E você está no lugar certo Em nome de Jesus Amém? Oh glória a Deus E o primogênito espiritual Como eleito Sabe agradar O Pai Por isso é abençoado Quem sabe como agradar o Pai aqui? O Pai Celestial Que às vezes agradar o nosso Pai Não é fácil não Meu Pai hoje Ele está com 85 anos E é muito engraçado Não mudou muito Então Onde ele entra Ele cumprimenta Todo mundo Se ele entrar aqui hoje Ele vai passar a fileira para frente Tá bom? Tá bom? Imagina Eu sou aceleradíssimo E de fim de semana Ele fica comigo Imagina ele entrando na igreja comigo Ele cumprimentando todo mundo E outro dia fui ver As imagens Do meu casamento E minha esposa Nós resolvemos ver as imagens do casamento O que nós demos de risada Porque nós não tínhamos Visto o detalhe A hora que nós estamos saindo da igreja Eu olho Assim a imagem E a gente vê que os padrinhos Estão todos parados lá atrás E o É grande O corredor Um corredor grande da igreja Onde era A igreja nossa Na Lins Eu fiquei até olhando Quem que é que vinha atrás da gente Cumprimentando todo mundo Meu pai Aí dava meio O pai cumprimentando todo mundo Falei Meu, não mudou Não mudou Sabe o que acontece? Tem gente Que não vai mudar Às vezes você tem uma expectativa Que o teu pai vai mudar Que a tua mãe vai mudar Não alimenta expectativa Desta forma Sabe quem precisa mudar? É o teu sentimento Do pai verdadeiro Sabe o que que é? Tolerância Amém? Não adianta Já tiveram uma educação Uma formação Vocês não calculam O que eles viveram Quando eles eram Crianças Porque muitas vezes A gente cobra Sem saber o que eles viveram Um dia Tem um amigo meu Na época Era amigo meu Chamado Luizinho E eram Tinha uns 10, 11, 12 anos E esse Luizinho Estava longe dele Ele gritou assim Pelo menos meu pai Não é um ex-presidiário E falou isso pra mim Aquilo me deu um impacto Tão grande E eu ia bater nele Porque Já tinha batido nele Mais uma Mas O impacto foi tão forte Que eu fiquei paralisado E fui saber se era verdade E fui perguntar pro pai dele Ópile do pai Jamanta Ainda bem que eu não bati Num lisinho naquele dia Aí Aí o homem Viu me falar E falou que meu pai Tinha sido preso Que meu pai tinha sido E eu não sabia E depois de eu saber Que ele tinha sido preso Até depois de eu saber O motivo Ele fez uma ação Ele comprou algumas coisas A prestação E vendeu à vista Só que depois Ele não pagou as prestações Isso é crime 171 E por isso ele foi preso Já tinha algumas coisas Que ele tinha Que ele era um homem Muito violento E somou isso Ele ficou um tempo preso Já imaginaram eu saber Que meu pai era presidário E um cara ainda Vem me falar Isso eu não sabia Agora Sabe o que aconteceu? Aquilo mudou muito O meu referencial A respeito do meu pai Porque muitas das coisas Que eu via nele Eu comecei a entender Por isso que meu pai No futuro Ele queria tanto ser policial Tanto queria ser da lei Por quê? Porque num determinado momento Ele esteve do outro lado Então Não adianta Só há alguém Que pode mudar O teu pai E a tua mãe É Deus É o pai Por isso não cobre De quem Não tem Para dar Amém? A tua aliança Ela vem Com o Senhor Mas aprenda uma coisa Agrade o pai Quer agradar o pai celestial? Agrade o teu pai E a tua mãe Do jeito que eles são Como era o pai de Jacó Já tinha mais de 70 anos Já estava ficando cego Preferia um irmão Outro irmão mais velho Mas sabe qual que ele entendeu? Para eu poder receber A benção da primogenitura Eu vou ter que agradar o meu pai E foi levar para o pai o quê? Um guisado Que ele gostava Agrade-te do Senhor E ele satisfará o desejo Do teu coração Difícil agradar meu pai Difícil agradar minha mãe Você não conhece As figuras Eu conheço o Deus Que tem poder Para transformar pai em mãe E transforma Você crê que Deus pode transformar? Crê mesmo? Quantos vão agradar o pai e a mãe? A mãe e o pai verdadeiramente Levanta a mão Sabe por quê? É mandamento Com benção Para o futuro Honra teu pai e a tua mãe Para que tudo vá bem na tua vida E você tenha Longevidade Vida longa está Baseado em honrar o pai e a mãe E honrar Não é Quer dizer que você vai aceitar Tudo que teu pai e tua mãe fazem Não Honrar É você saber que Na alimentação deles Eles precisam ser honrados Porque são seus pais E se coisas boas você tem Até na tua personalidade Vem de alguém Teu pai e a tua mãe Quantos vão honrar pai e mãe? Você vai agradar ao pai Celestial Que vai te honrar E vai te abençoar Em nome de Jesus Amém? O primogênito espiritual Como eleito Não se sente pequeno Diante das vestes Que vai usar Então Outra coisa que às vezes Marca a nossa vida É nós sermos Passarmos por situações difíceis E quando uma porta grande Se abre Nós temos medo Quando de repente Tem que ir em um lugar Um pouco melhor Você se sente inferiorizado Hoje você vai deixar Esse sentimento de inferioridade Aqui nesse lugar Sabe o que aconteceu? Jacó tinha que usar As roupas do irmão mais velho E as roupas do irmão mais velho Eram roupas Chocantes Eram as roupas preferidas do pai O pai dava o melhor Para o mais velho Só que como é que eram as vestes Do irmão mais velho? Eram maiores do que ele Agora espiritualmente Às vezes Você tem a oportunidade De ter algo melhor Algo maior Mas se deixe inibir E você não vai se sentir inibido Deus vai te abrir portas grandes Deus vai te levar Para lugares bons E você vai entrar Porque quem te colocou lá É o pai E você não vai se sentir A quem? Do lugar que o pai celestial Está te colocando hoje Deus tem vestes Festivais Para os seus filhos E você vai usar Essas vestes espiritualmente Porque você é um primogênito espiritual Amém? E com o primogênito espiritual Você vai As últimas Consequências Pelas bênçãos do pai Mais uma vez Você pode me falar Mas bispo Jacó pôs a roupa do irmão Jacó pôs um Um pedaço de De pele De cordeiro Nas mãos Sabiam que ele fez isso? O irmão era cabeludo Peludo O pai não enxergava E ele queria a bênção Do irmão mais velho Fez a comida Que o pai gostava E de repente Pôs a roupa Do irmão mais velho Mas O cara era liso O outro Parecia um Orangotango Ele pôs pele Pôs pele aqui E foi diante do pai Ah, mas ele estava enganando Não Ele não estava enganando Ele estava procurando Ali Pela bênção Que ele queria espiritual Ele foi as últimas consequências E nós temos que aprender Como homens e mulheres de Deus Que vocês serão um dia A ir As últimas consequências Pelas bênçãos de Deus Tem hora que você vai ter que lutar Mas vai ter vitória Tem hora que Você vai encontrar situações Você fala Não dá pra viver isso Mas vai dar pra viver Tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Quem já ouviu esse versículo? Dá a interpretação Que você é o super crente Tudo posso naquele que me fortalece Quem já ouviu falar do Holyfield? Lutador chamado Holyfield Quem já ouviu falar do Mike Tyson? O Holyfield se converteu E ele foi lutar contra o Mike Tyson Então vejam O Holyfield era de uma categoria Inferior ao Mike Tyson E ele tinha que Aumentar a sua estrutura física Pra ficar mais forte Mais pesado E poder lutar com o Mike Tyson Ele fez assim E quando a pessoa pega uma estrutura maior De corpo Ela fica com algumas deficiências Ela fica um pouco mais dura Mas ele entendeu Que Deus na vida dele Ia suprir as deficiências dele E ele foi lutar com o maior lutador da época Que era o Mike Tyson Numa estrutura de peso maior E quando ele começou a lutar Ele chegou com aquela roupa Escrito Tudo posso naquele que me fortalece Alguém já viu essa luta ou não? Então você vai lembrar dessa luta Quando ele começou a lutar com o Mike Tyson Que era o mais poderoso da época Que acabava com todo mundo O Mike Tyson começou a ficar desesperado Apanhava no lado Apanhava Apanhava Nem sabia de onde vinha O Mike Tyson ficou tão bravo Tão revoltado Que não conseguia abater O Holyfield Que ele deu uma mordida na orelha Do Holyfield Quem já ouviu falar Que o Mike Tyson arrancou metade da orelha Do Holyfield Aqui, aí Todo mundo Já pensou Cortou metade da orelha do Holyfield Numa dentada Você imaginaria que o Mike Tyson Faria isso numa luta? Agora Eu tenho certeza que o Holyfield Quando o pôs na camisa Eu posto tudo naquele que me fortalece Ele não sabia que ele ia perder metade da orelha Mas ele ganhou a luta Contra o maior lutador da época A perda foi grande? Depende Eu acho que a vitória foi maior Então hoje talvez você tenha vindo com algumas perdas Algumas situações que você falou Puxa, eu já perdi tanto nisso Eu já vivi tanto nisso Eu já tive que abrir mão disso Amém? Não há o que você tenha aberto Por amor ao Pai Que Ele não vá te trazer Cem vezes mais Não há quem tenha deixado Terreno, Pai, Mãe Por amor de Jesus Que não receba cem vezes mais Mas Jesus não nos iludiu Viu? Com perseguições É Tem esse detalhe Então E o que a perseguição faz? Nos aperfeiçoa Porque eu tenho certeza Que Holyfield Da outra vez Não ia deixar a orelha Perto da boca de ninguém Não é verdade? E tem um desdopramento Você sabe o que? Holyfield ganhou muito dinheiro Viu? Nessa época Eles fizeram um chocolate Chamado A orelha do Holyfield Vendeu 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 Era meia orelha Com marca de dente Assim De chocolate Mas vendeu Muito No fim Ainda teve um desdobramento Financeiro Para a vida dele Repita comigo Tudo posso Naquele Que me fortalece Amém? Você crê nessa verdade? E você pode mesmo Em nome de Jesus Por isso você veio aqui E o Senhor te trouxe E você vai vencer Em todas as situações Que aparecem na tua vida Nele Amém? E o primogênito espiritual Como eleito Tem um aroma Agradável Ao pai Quando ele apareceu Com a roupa do irmão mais velho Quando ele apareceu Com aquela O coisa aqui Aqui O que que o pai fez? Cheirou E falou Meu filho Tem um aroma Do campo Meu filho tem um aroma Agradável Nós somos O agradável Perfume De Jesus Cristo Então Tenha essa convicção No teu coração Que você Quando entende isso E tem comunhão Com o filho De Deus Jesus Cristo Você começa A se tornar Participante Quantos aqui Tem algum amigo Ou amiga Que tem um perfume Bom Tem uns Que nem quiserem Levantar o braço direito Fizer assim O perfume Do outro Chama-se Cedilha Não Brincadeira Mas quando você Sente um perfume Você não pergunta Que perfume é esse? Que eu quero Comprar Quem já comprou O perfume Porque sentiu Que era bom E nós somos O bom perfume De Jesus Cristo Então o que você Tem que fazer É agradar O pai Tenha o mesmo perfume Que Jesus Cristo Que você vai Agradar O pai E o primogênito espiritual Como eleito Não se prostitui Nem se deixa levar Pelas paixões Deste mundo Amém? Vejam Exaú revoltado Se desviou Exaú revoltado Casou com mulheres Do mundo Exaú revoltado Se prostituiu Jacó Se manteve fiel Jacó Entendeu Que as mulheres Do mundo Eram roubo Para a vida dele E os homens E mulheres Do mundo São roubo Entendem? Não é só um conceito É um valor espiritual Por isso Não se deixe roubar Por mais bonita Que seja Por mais lindo Que seja Ah Ah nada Está amarrado A palavra de Deus É muito clara A amizade Com o mundo É inimizade Com Deus Quero agradar Quero agradar Ao pai Sabe o que a Bíblia Fala Que a comunhão Com o incrédulo Não procede De Deus Que comunhão Pode ter você Que tem o Espírito Santo De Deus Com uma pessoa Que mesmo tendo Toda aparência Tem vínculo Com demônios Então não seja Roubado Por pessoas Deste mundo Agrade o pai Que o senhor Tenha o melhor Preparado para você Também Em nome De Jesus Porque os que Se inclinam Para a carne Cogitam das coisas Da carne Mas os que Se inclinam Para o Espírito Das coisas Do Espírito E vou ler aqui Um versículo Eclesiastes 11,9 Prestem bem atenção Alegra-te jovem Na tua juventude E recreice o teu coração Nos dias da tua mocidade Anda pelos caminhos Que satisfazem o teu coração E agradam aos teus olhos Sabe porém Que de todas estas coisas Deus te pedirá Contas Amém? E quem escreveu Esse livro Foi um homem muito sábio Que infelizmente Foi roubado Pelas mulheres do mundo Salomão Quem já ouviu falar De Salomão? Vocês sabiam Que Salomão Teve mil mulheres? O pior Não foram as mil mulheres Foram as mil sogras E pior ainda Mil cunhados Ou mais Já pensou? Jesus querido Mil mulheres Uma já não é fácil Uma já não é fácil Agora sabe o que ele coloca aqui? Ele coloca um aviso Recreia-te Se alegra Mas Faça a coisa De forma certa Para você receber O galardão do pai E há um galardão Sabe o que é galardão? É presente É prêmio Daquilo que você faz E vai fazer Em nome de Jesus Amém? E Em décimo primeiro lugar O primogênito espiritual Como eleito Sabe que os anjos de Deus O ajudarão a encarar As lutas do futuro O nosso diferencial Para a pessoa do mundo Por melhor que ela seja Nós temos os anjos de Deus Ao nosso lado Creia O mundo espiritual Está ao seu lado Te preservando Te guardando E te levando A realizar O que você não realizaria Quantos querem realizar O que não realizariam? O anjo do Senhor Acampa ao redor Daqueles que o temem E os Livra E Deus tem anjos Vocês sabiam que no futuro Jacó cresceu Teve filhos E um dia ele teve Que encarar o irmão O irmão O amaldiçoou O irmão falou Vou te matar Exaú Fez tudo aquilo Que a gente sabe Ameaçou de morte Jacó Foi embora Foi para a terra Onde haviam seus familiares Se casou lá Teve filhos Foi abençoado Teve doze filhos É brincadeira, né? Quando voltou Quem que ele vai encontrar agora? Exaú Exaú Ele ficou com medo Não só dele Porque Exaú Tinha um exército De quatrocentos homens E de repente Ele tinha que encarar o irmão E ele já dividiu O grupo em duas partes Se um morrer O outro sai correndo É sério E ele estava com tanto medo Do irmão Que ele não sabia O que ele fazia Estava totalmente perdido E aí de repente Ele passou por um local Chamado Ma'anaim Quem já ouviu falar Ma'anaim? Sabe o que é Ma'anaim? Acampamento de anjos Você sabe onde você está? Ma'anaim Acampamento de anjos Existem anjos Aqui ao teu redor Existem anjos aqui Que aquilo que são Os teus medos Coisas que talvez Ficaram lá fora Os anjos do Senhor Vão dar conta Aquilo que talvez Você veio aqui preocupado Deixou uma pendência Deixou uma coisa Uma briga Uma situação Oi, nome de Jesus Entra no descanso Do Senhor Entre aqui Na presença dele Porque ele vai cuidar Da tua família Do teu lar Tudo que é teu Anjos do Senhor Vão cuidar E aí ele caminhando Ele atravessa um rio Chamado Jaboque E o seu irmão Está vindo Mas antes do seu irmão Chegar Chega um anjo Do Senhor E ele Se agarra ao anjo E o anjo queria ir embora E Jacó não largava o anjo E o anjo queria ir embora E Jacó não largava o anjo E aí ele fala Eu só vou te soltar Se você me abençoar Jacó antes queria Passar a perna Enganar Fazer as coisas De forma fáceis Mas depois que ele Entrou naquele Acampamento de anjos Ele se tornou Um lutador Deus te trouxe aqui Para ser um príncipe De Deus Um lutador De Deus Jacó era Enganador O nome Naquele momento O anjo Deu um outro nome Para ele Deu o nome De Israel É aquele Que luta Com o anjo Aquele que luta Com Deus Você tem Deus o pai Do teu lado Você vai sair Desse acampamento Transformado Os anjos Os anjos Do Senhor Vão trazer Transformação Lá fora Você não veio Aqui à toa Você vai ser Cheio do Espírito Santo De Deus E Deus Quer transformar A tua história Deus quer transformar A tua identidade Você não vai ser Jacó Você vai ser Israel É o príncipe De Deus Quantos creem Que vieram aqui Para serem Príncipes De Deus São príncipes De Deus E aonde Vocês não são Os anjos Do Senhor Vão fazer Você se tornar Porque não é Pela tua Qualidade É pelo poder Do Espírito Santo De Deus Que está aqui E que vai Trazer Transformação Para você E talvez Você me fale Mas bispo Você crente É careta Engano teu Vocês sabem O que eu faço Até hoje Surfo Até hoje Ando de moto Até hoje Aliás A semana que vem Eu vou pegar Uma moto Zero quilômetro Aleluia Eu vou contar Tem uma parte disso O trânsito Em São Paulo É insuportável E aí Eu estava comprando Uma moto Que é mais estreita Para a gente poder Andar em São Paulo Em paz Tive moto Até o ano passado E aí vendi Não tinha tido Agora estou vendo A necessidade de moto De novo Eu tenho moto Desde 17 anos Como eu falei Tive muitas motos E aí Fui comprar uma moto E estava em dúvida Se comprava ou não Ia comprar uma 250 A Tenerê Ela é estreita E tal E está tudo pronto Ganhei Olha Fui sorteado No consórcio Olha que benção E aí escolhi a moto Estou indo com o meu carro Na rua do Quiricaxias Uma avenida Lá no centro de São Paulo Estouro o retentor Do óleo Quebra a correia Glória a Deus Estava em frente Um mecânico Ai, aleluia E aí Parei no mecânico Ele foi arrumar Me deu uma vontade De dar a volta na quadra Falei Vou dar uma volta na quadra Eu não podia esperar Dois minutos O cara trocava Ficava lá descansando Vou dar uma volta na quadra Quando eu vou dar uma volta na quadra Naquela quadra Tinha uma concessionária Honda E quando eu cheguei lá Eu fui ver uma moto Que eu nem conhecia Que era o estilo Da que eu queria Só que muito mais Moderna e melhor Que é a XRE300 Quem já sabe dessa moto? XRE300 Quem acha lá uma supermóto Não é bonita? Estava ali a minha benção Quebra o carro Agradeço a Deus Que quebrou em frente ao mecânico Mas sabe por quê? Porque Deus tinha uma benção Um presente reservado para mim Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus E Deus quer dar o desejo Do teu coração A primeira experiência espiritual minha Foi uma visão espiritual Eu tinha acabado de parar com as drogas E aí o pastor estava pregando E ele começou a falar assim Olha Você precisa ter os sonhos de Deus Na tua vida Porque os sonhos de Deus São como chicotadas Que te fazem ir à frente Deixe Deus te dar sonhos E quando ele deu aquela Eu tive que nem uma visão Em cima dele uma moto Aí eu contoquei a menina Que estava do meu lado Falei, puxa Eu vi uma moto em cima do pastor Aí eu pensei Me arrependi Eu falei, vai achar que ainda estou fumando Ou tomando alguma coisa Me arrependi Ela falou, não É que Deus Quer te dar essa moto Aí eu falei, vai me dar a moto? Está desempregado Duro como um coco Quatro meses depois Eu comprei aquela moto Lembram que eu falei Que o meu pai Tinha me dado uma moto Uma Vilva Negra 350 Ele me deu aquela moto Mas também apertei tanto ele Que ele me deu Sabe onde eu estava O dia que ele foi me levar a moto? Estava em Tenhaim Eu costumava ficar em Tenhaim Olha, isso é tristemunho Irmãos Mas é Para vocês entenderem Como às vezes a gente Desagrada o pai natural E nós precisamos agradar O pai natural também Eu ia fazer 18 anos E meu pai estava trazendo Essa moto de presente E ia lá para Tenhaim Arrumamos uma encrenca em Tenhaim Que não tinha tamanho Meu cunhado tinha brigado Com a minha irmã Olha aí, cunhado, hein? Já pensou Salomão Meu cunhado Brigou Ficou bêbado Aí Achando que estamos aqui em São Paulo Falei, vamos levar ele no pronto-socorro Ele toma uma injeção de Como é que chama? Glicose Ah, tem gente que sabe De glicose E ele vai ficar numa boa E ele estava bêbado lá no pronto-socorro E eu lá junto com ele E aí ele ficava assim Tinha um cara que tinha sofrido um desastre E o cara estava todo enfaixado Ele ficava assim Olha a mâmia Olha a mâmia E o guarda, o policial, estava lá Falando do acidente, tudo Pegando o nome E ele zoando E o guarda falou Se você não ficar Não calar a tua boca Eu vou casar Calar, hein? Olha a mâmia De uma hora pra outra O policial saiu e deu um soco No estômago do meu cunhado Aí não prestou, né? Que aí eu era assim, violento Já pulei por cima do guarda Comecei a brigar com o guarda Tirei a arma do guarda Joguei a arma do guarda E brigando, uma confusão lá no pronto-socorro Veio outro guarda A minha irmã Estava lá junto Tirou a arma do guarda Olha que loucura Aí nós começamos Aí entrou um outro amigo meu Quebramos o pronto-socorro inteiro Eu peguei balão de oxigênio Jogava em cima do carro Máquina de escrever Acabamos com o pronto-socorro Aí chamaram Imagina, dois policiais foram chamar reforços Para pegar dois jovens Saíram correndo para pegar reforços Saíram reforços Bom, fomos presos Eu e meu cunhado Aí nós ficamos num chilindrão Um lugar que tinha só um Um tipo de uma Bacinha, um negócio lá Uma latrina E era tudo sujo Aí nós dormimos um encostado no outro Para não encostar nas grades Em pé Aí eu fiquei sabendo que meu pai tinha chegado Meu pai era policial Jesus Eu na delegacia Dezessete anos Ele trazendo o meu presente de aniversário Olha o presente de aniversário Que eu estava dando para ele Falei, meu Deus Aí aquela confusão E eu tinha problema de espinha Que dá para perceber E aí eu peguei Eu tinha Na briga Tinha saído sangue Eu falei Eu preciso fazer alguma coisa Aí eu espalhei sangue no corpo inteiro Como se eu tivesse apanhado muito Falei, para diminuir O impacto da coisa Bom, no fim Conseguimos sair Tivemos que pagar um prejuízo violento E graças a Deus Meu pai era policial Não deu mais nenhuma situação Nem tanto para mim Que eu era menor Mas o meu filho Vocês acreditam que dentro da delegacia Ainda eu revidava os policiais? Ele me batia Eu batia neles Então vocês imaginam Que eu era louco Eu era endemoniado Violento Mas sabe o que aconteceu? O dia que eu entreguei A minha vida para Jesus Nunca mais eu briguei na minha vida Tinha semanas que eu brigava duas, três vezes Mas o dia que eu entreguei minha vida para o pai O Senhor limpou, lavou todo o meu passado E é por isso que você veio aqui Não importa o que você viveu E ser crente não é ser careta Aquela visão que eu tive da moto Quatro meses depois Eu tive uma moto Dá visão a cor Igualzinha que eu tive Sabe por quê? Deus, o pai, se agradou de dar o desejo do meu coração Ai, eu queria te dar uma moto Eu queria Pressionei meu pai Para ele me dar uma moto Não pressionei? A desgraçada da moto Eu mais empurrava do que andava A RD Ela encharcava a vela Tinha um troço chamado encharcar vela Eu tinha ódio Vira e mexe Ela... Lá vou eu empurrar a moto O meu pai me deu uma moto que encharcava a vela E empurrava mais do que andava O meu pai celestial me deu a melhor moto da época Nunca tive que empurrar O que o teu pai não pôde dar O pai celestial vai te dar melhor Passaram mais de 30 anos Deus se alegra em me dar o desejo do coração ainda Me deu uma moto melhor essa semana Amém? Eu surfo Tenho 54 anos Vou fazer 55 anos Vocês acham que Deus é careta? Deus conservou minha vida Patino Patino Tripatins in line Ando de moto Surfo Faço tudo isso Sabe por quê? Porque o pai se agrada em me dar Ele não tira nada Mas uma coisa eu te garanto Eu dedico minha vida inteirinha a ele Trabalho Pra obra Acordo sete da manhã Me envolvo Sou bispo nacional Sou presidente da igreja Trabalho muito Mas com muita alegria Tem semana Que eu prego em dez cultos No domingo eu prego três E não é peso Acabou o dia E olha Sete da manhã No domingo Sete da manhã Sabe onde você me encontra? Agora não Que eu mudei pra Santana Na avenida Paulista Andando de patins Eles fazem uma pista lá pra bicicleta E a gente vai lá patinar Às dez horas Estou no culto da manhã Às dez sete Estou no culto da tarde Às dezenove Estou pregando Patinei Preguei Trouxe três cultos Estou na benção Deus não é careta Deus quer multiplicar Aquilo que você acha bom Quantos creem nisso? Vão viver E pra encerrar O primogênito Espiritual como eleito Tem a vida Transformada Sobrenaturalmente De Jacó Em Israel Quantos querem ser Príncipes de Deus aqui? Fique em pé então Em nome de Jesus Deus quer Transformar A tua vida Deus quer Transformar O teu futuro Quantos querem ser Israel Israel E deixar o Jacó Lá pra trás Amém? Jacó era enganador Jacó era um malandro Jacó era um usurpador Mas Jacó tinha uma qualidade Ele queria A benção do pai Quantos querem a benção do pai A benção de Deus aqui? Então você veio Ao lugar certo Feche os teus olhos Eu queria que todos Que vieram hoje Aqui fechassem os olhos Talvez hoje você Entrou aqui Nesses dias você Entrou aqui Eu pediria por favor Pra não irem embora É o momento mais importante Dessa ministração Por favor Daqui a pouco Você vai no banheiro Esse é o momento Mais importante Da ministração Amém? Por favor Respeitem Esperem um minutinho Por favor Olha Eu não vou falar duas vezes Eu acho que vocês Têm que ter respeito Do lugar que vocês estão Eu estou aqui E vim aqui Pra que vocês sejam Abençoados Vocês por favor Pelo menos respeitem A palavra de Deus E não desçam Fechem os olhos De vocês Por favor Talvez hoje você Tenha entrado aqui E tenha uma série De situações Que eu falei Uma série de situações Que são defasagens Talvez você entrou aqui E teve muitas perdas Na tua vida No passado E talvez até hoje O inimigo queira Te tirar rapidamente Desse momento Que é o momento Mais importante Da tua vida Que é o momento Em que Deus Quer trazer uma transformação De Jacó A Israel A tua parte É querer fazer A vontade do Pai Sabe como é que você Pode fazer a vontade Do Pai? É agradando o Filho Jesus Cristo Jesus morreu Pelos teus pecados Jesus foi numa cruz Pra que você Não tivesse que viver Condenação Jesus foi ali Derramou o sangue dele Ele era jovem Ainda tinha 33 anos Pra que você Não precisasse Derramar o teu Pra que você Tivesse vida E vida com abundância Ele morreu naquela cruz Pra tirar Tudo aquilo Que veio trazer Condenação Pra você E pra tua família Por isso Hoje Em nome de Jesus Se você quer fazer A vontade Do Pai Receba o Filho Na tua vida Receba o Filho Se você Entrou aqui E quer receber Jesus Como teu Salvador Você talvez Não tenha ainda Feito essa entrega Pessoalmente Com o coração Se crê E com a boca Se confessa Pra salvação E Jesus E Jesus Te trouxe aqui Pra que você Hoje Faça parte De uma nova vida E se você Quer essa nova vida Entregar a sua vida Pra Jesus Receber o perdão De todos os teus pecados Viver uma nova vida Repita comigo Esta oração Que eu vou fazer Agora Mas repita Crendo O Senhor Quero acrescentar E muito Na tua vida Eu queria que todo mundo Fechasse os olhos E você que hoje Quer receber o perdão A salvação A condição de ser Um filho de Deus Todos quantos Creram em Cristo Jesus Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Você entrou aqui Quer tomar essa posição Repita comigo Senhor Jesus Eu quero entregar A minha vida Nas suas mãos Eu recebo A salvação Que o Senhor Conquistou Agradando o Pai Fazendo a vontade Do Pai Morrendo naquela cruz Pra que hoje Eu pudesse ser Perdoado Limpo Transformado Num filho de Deus Peço perdão Pelos meus pecados E recebo A tua salvação O teu amor Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Dê uma salvação De palmas ao Senhor Oh aleluia Glória a Deus Deus tem esse novo tempo Mais um minutinho só Quem hoje repetiu Essa oração Pela primeira vez Entregando sua vida Pra Jesus Há alguém aqui hoje Que repetiu Essa oração Pela primeira vez Há alguém Amém Seja bem vindo A viver esse novo tempo Viu Há mais alguém hoje Que repetiu Essa oração Pela primeira vez Não Não Glória a Deus Então Seja bem vindo A viver esse novo tempo Nós vamos orar E nós vamos orar agora Pra receber Essa condição de filho Quantos querem receber A condição de primogênito espiritual Vamos orar Feche os teus olhos Tenha um momento com Deus Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Pra nos purificar De todo mal Feche os teus olhos Tenha um momento De comunhão Eu quero delegar Essa unção Sobre a vida de vocês Não que eu seja melhor De maneira nenhuma Mas aquilo que eu recebi Eu quero delegar Sobre a vida de vocês Vida Vida com abundância Por isso feche os teus olhos Agora tenha um momento Com o Espírito Santo de Deus Talvez no momento Em que eu estive ministrando Você lembrou De algumas coisas Que machucaram a tua vida Que feriram Talvez você se deparou Com algumas coisas Que até te constrangeram Ou outras Que você sabe Que já marcaram O teu passado Mas a palavra de Deus diz Aquele que está em Cristo É nova criatura As coisas velhas As coisas velhas Se passaram Tudo se fez novo Eu sinto aqui Já a presença Do Espírito Santo de Deus Oh Senhor 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 Eu peço Uma unção especial Sobre estes jovens Que estão aqui Meu pai Filhos Genuínos Filhos autênticos Pai Filhos espirituais Vem com a tua unção Meu Senhor Traz essa unção De primogenitura espiritual Que o desejo deles Pai De estarem hoje aqui Traga essa transformação Meu pai Oh Senhor Senhor Derrama desta unção Marca estas vidas Hoje Senhor Que eles possam sentir A confirmação Do teu Espírito Santo Meu pai Aqui é o teu Manaim É o teu Acampamento De anjos Pai Começa a mover Mover Meu pai Move o mundo espiritual A favor dos teus servos Traz uma transformação Eu declaro De Jacó A Israel Príncipes de Deus Princesas de Deus Marcados pelo teu Sangue Senhor Oremachoriante Antecanterebará Oremachoriante Vem, vem, vem Senhor Nesse mover Abre a tua boca Comece a buscar Comece a buscar o Espírito Santo De Deus Oremantecanterebará Vem, vem Senhor Derrama desta unção Marca hoje Pai Marca hoje Jesus Filhos teus Príncipes teus Que caia por terras Defasagens Que o teu Espírito O Senhor Possa suplantar Recebe o dom Do Espírito Santo Recebe os dons Do Espírito Santo Oremachoriante Antecanterebará Vem, vem Senhor Reaviva a tua obra Unge Senhor E marca Cada um Desses que estão aqui Oh Aleluia Aleluia Vem, vem Senhor Vem, começa a marcar Começa a transformar Que assim Meu Senhor Como Jacó Foi transformado Ele recebeu A marca do anjo Ou eu declaro A marca do anjo Do Senhor Sobre a tua vida Um novo tempo Um mover de Deus Na tua vida No teu chamado Em nome de Jesus Um renovo Um renovo Um renovo Renova hoje Senhor Fortalece E trata Meu Pai Profundamente São teus Eleitos Pai São servos Teus Senhor Oh Em nome De Jesus Cristo E que a marca Desta unção Hoje Pai Quebre todo O jugo Em nome De Jesus Cristo Aleluia 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 Fecha os teus olhos Ainda Talvez Hoje você Tenha aqui Entrado E tem Algumas Coisas Que ainda São marcas Muito fortes Na tua vida Talvez Uma situação de violência talvez uma situação que você fez, ou até foi vítima talvez a intransigência por parte do teu pai, da tua mãe alguma coisa que te marcou, em nome de Jesus, no lugar desta marca que é a marca de Jacó o Senhor quer pôr a marca de um príncipe de Deus Ele quer limpar mas é importante nós denunciarmos espiritualmente isso se você tem uma marca, algo que marcou em relação aos teus pais familiares e quero hoje que o Senhor tire isso da tua vida pra que você possa viver esse novo tempo livre de qualquer tipo de sentimento, de acusação, de medo sentimento de abandono, rejeição você que quer hoje ser tratado pelo Espírito Santo em essa área, alguma área que marcou, se alguém desta forma aqui levante a sua mão que eu quero orar pela tua vida levante bem alto Espírito de Deus está aqui oh, aleluia pode levantar aqui você está hoje denunciando esse mal nunca mais vai te acometer nunca mais nunca mais vai roubar o teu tempo nunca mais vai roubar a tua alegria nunca mais é da água para o vinho fique com a tua mão levantada que eu vou orar pela tua vida agora você que hoje tem essa marca levante bem alto a tua mão denuncie não quer mais viver repita comigo em nome de Jesus repita comigo você que levantou a mão em nome de Jesus estou desligando da minha vida essa marca de Jacó estou desligando da minha vida essa dor e recebo através da unção como primogênito um novo tempo que o Senhor tem para mim para a minha família em nome de Jesus o sangue do cordeiro tem poder para me purificar para me limpar de todo o mal e eu declaro esse sangue sobre a minha vida que vai me trazer um novo tempo e os anjos do Senhor me acompanhando daqui para frente em nome de Jesus amém 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 glória a Deus glória a Deus dê um aplauso ao Senhor oh aleluia 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 glória a Deus glória a Deus oh em nome de Jesus aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas se passaram feche mais uma vez teus olhos dois minutos nós vamos orar você vai orar agradecendo agradeça a Deus agradeça a Deus porque você vai ver o que vai acontecer daqui para frente talvez você possa falar mas bispo foi um acampamento não é um acampamento de anjos Senhor em nome de Jesus oh eu sei Senhor que o que o Senhor hoje está fazendo Senhor é transformação é da água para o vinho Pai conclui a tua obra leva para longe dos teus servos Pai os motivos pelos quais hoje eles ergueram as suas mãos como diz está o oriente do ocidente ele assim afasta de nós as nossas transgressões os nossos traumas vem Espírito de Deus conclui a tua obra oh em nome de Jesus Cristo Senhor sela esse tempo em novidade de vida oh eu profetizo você vai ser referencial de bênção para tua família as coisas velhas se passaram oh recebe 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 essa unção a marca de um novo tempo eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de medo de abatimento de paura entidade das trevas não tem mais ocasião meu Pai libera os teus anjos Pai anjos poderosos que vão caminhar com esses que são filhos teus primogênitos espirituais teus em nome de Jesus Cristo Amém Aleluia dê um aplauso ao Senhor agradeço a Deus muito obrigado Glória a Deus é pra Jesus Aleluia